O lado do pronto foi dada a partida para Old Hat Stake versão 2016 e pódromo de Kulfis Twin Park. Vai tomando a primeira colocação, Lutineteu. Livra a cabeça e pescoço, meu corpo levantado para Dead Skid, correndo em segunda. Cabeça e pescoço, Maedir Venezuela, correndo em terceira. Um corpo inteiro, Bale Diva, correndo em quarta. Dois corpos, Lira, o quinto em quinto. Último, Catira, Roque, o ponteiro é Lutineteu. Mantém meu corpo, Maedir Venezuela. Tomou a segunda colocação, vai entrando pela grande curva. E o ponteiro, número cinco, Namenta, Lutineteu. Tem meu corpo levantado pela Maedir Venezuela, correndo em segundo. Dead Skid vai em terceira. Um corpo inteiro, meia dúzia. Lira, o quinto, um corpo em quarto. Bale Diva, correndo em quinto. Último, Catira, Roque. Elas vão terminando a grande curva. Vão se aproximando da coro de chegada do Old Hat Stake, grupo 3, versão 2016. E o ponteiro, Lutineteu. Ao contornar a coro de chegada, Maedir Venezuela, em segundo. Contorna a coro de chegada e entram pela regional do Old Hat Stake 2016. 2016, o ponteiro, Lutineteu. Maedir Venezuela, correndo em segundo. Dead Skid, terceiro. Bale Diva, quarto. Catira, Roque. Quinto, último. Lira, o quinto. Na ponte, Lutineteu. Tem dois e três quartos de vantagem. Já não perde mais. Maedir Venezuela na dupla. Cruza uma faixa. Final, Lutineteu. Maedir Venezuela, Bale Diva. Dead Skid, Catira, Roque.